Você vai mulher e você fala que você faz mulher com a vida. Deixa eu falar, eu não vou... Olha só, gente, pintei meu cabelo, entendeu? Estou uma nova pessoa. Só que não, isso aqui é só pra uma trollagem. Viu? O que a senhora acha da gente trollar o papai hoje? Com esse aplique. Só que a gente tem que combinar logo, porque tá lá no banheiro, já já ele vai sair. Aí o que eu tava pensando? Ele tá dizendo lá no quarto, entendeu? Porque ele vai dormir daqui a pouco, não vai? Ele não vai trabalhar hoje? Vai, né? Então, aí eu tava pensando em esconder a câmera lá no quarto. Enquanto ele tá lá, esconder rapidinho. Aí, tipo, quando ele for lá pro quarto, a gente começa a trollagem. A senhora acha que dá certo? Você vai falar o quê? Ah, eu tava pensando em falar que eu vou com esse aplique pra um casamento, alguma coisa assim. Que eu paguei caro. Que eu paguei caro. Você paga 5 mil reais. É, que eu paguei 5 mil reais. Eu achei que tá. Vai, 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 tá? Vou lá escolher a câmera. Alguns momentos depois... Eu vou ligar o ar aqui. Aí você me acorda que foram umas 6 e... 6 e meio, mais ou menos? 6 e meio, mais ou menos, tá? Tá. Eu vou ligar o ar aqui. Ai, meu Deus do céu. Cada uma que a Beatriz inventa. O que você achou? Ah, eu gostei. Eu também gostei. Gostei. Por quê? Mostra pro teu pai. Mostra pro teu pai. Você pintou? Olha aqui. Olha que bonito. Você pintou? Pintei, hein? Pintei. Você é retardada? Por quê? Por quê? Mas eu pintei. Mentira, amor. Não, não pintou, não. É aplique. Ele sai. Só grudei aqui, ó. Ah, você tá de sacanagem aí. Você é retardada, hein, meu? Por quê? Por quê não? Pra queira? Você vai usar esse negócio aí? Tem cabelo de morto, filhota. Ô, claro que não. Claro que é. Não é? Não é cabelo de morto? É, claro que não. É cabelo de pessoa morta. A pessoa morta, o cara vai lá, corta e faz peruca. Ai, claro que não, papai. Amor, é quem tem cabelo comprido e corta. Isso aqui é de gente, é de pessoa. Você deixa crescer, vai lá e corta e vende. É, corta e vende, ué. É, quem tem cabelo, vende o cabelo. Eu vi, eu vi. Isso aí é caro. Isso aí é caro. Isso aí é cinco mil reais. Você pagou cinco mil reais isso daí? Ah, é, acho que eu dei. Ah, para com isso. Você acha que eu vou pagar cinco mil reais pra esse cabelo de morto? Cinco mil reais? Você falou dessa porcaria aí? É caro, cabelo de gente. Ô, que porcaria. É feio. Papai, é cabelo de gente aqui. É feio. Nossa, amor, ela vai no casamento. E daí que ela vai no casamento? Não tem cabelo pra ir no casamento? Eu vou com esse. Eu não vou. Se eu fosse você, eu não irei. Por quê? Porque tá feio. Dá pra ver que peruca. Nossa, amor, amor, não tá feio não. Eu pensei que você tinha pintado, mas depois eu já comecei a olhar. A hora que você falou, eu já comecei a olhar. Olha, dá pra ver de... Ah, credo, é cabelo de morto. Papai, não sei. É de morto aí. Eu acho que é. Eu acho que é. Quem é que vai dar cabelo pra fazer peruca? Depende, depende. Se o quanto mais caro o cabelo é, mais cabelo de ser humano de vivo, tem. Ah. Nossa, Beatriz, mas eu não agreguei, eu não sabia que você tinha pago cinco mil reais. Se é cinco mil reais, é porque alguém deu. Eu não tenho coragem de pagar quinhentos. Como que a pessoa deu? Se a pessoa tá morta? Só essa família que vendeu. É, ué. Ah, a pessoa deixou o cabelo crescer, cortou... Igual Beatriz, deixa o cabelo crescer natural. Aí, filho, vale uma nota. Vale uma nota pra quem tá comprando. Se você pagou cinco mil reais... Ah, Beatriz, você não é tão idiota desse jeito. Você não é tão idiota desse jeito. Eu também. Eu também. Você é um pouco idiota, mas não tanto. Eu achei que não... Oh, amor, também não fala cinco mil reais. Não, de pagar cinco mil reais... Bob, vem pra cá. Se você pagou cinco mil reais, quem vendeu? Então, se, se vendeu, por quanto não vendeu? Ah, tá. Fica me chamando aí de idiota. Vendeu por dois mil reais. Fica me chamando de idiota. Eu prefiro pagar cinco mil reais de negócio que é cabelo de ser humano vivo do que pagar. Que é o... Que é cabelo de animal. Isso aqui é cabelo de ser humano. Ah, é de ser humano morre. É vivo, papai. Pega lá, meu celular. Pega lá, meu celular. Agora, meu filho, tu vai usar mais. Pega lá, meu celular, pra você ver. Não, tu não vai usar mais. Você vai ver só. A hora que você estiver dormindo lá, você não vai dar uma puxada do seu cabelo lá, o dom do cabelo. Nossa, papai, é claro que não. Ficou tão bonito. Claro que não. Eu acho que é. Eu tô falando pra você, ué. Olha isso. Ficou feio, não, amor. É, sim. Ficou feio, não. Ficou bonito. Ficou feio, não. Matriz, peraí. Não, eu não vou mostrar nada. Colocar no fogo, você fez o teste. Chegamos flor de defuntos daí. Teste no quê? Teste pra ver se é de verdade, que às vezes passaram a perna em você também. Como assim se é de verdade? Ué, se eu botar fogo num pedacinho, se feder, cabelo queimado, é de verdade. Pega lá. Se não, não é. É sintético isso daqui. Não é sintético. É sintético. Olha aqui, Dani, pega aqui pra você ver. Olha isso aqui. Ó. Olha isso aqui. Será que passaram a perna em você? O que é isso aí, papai? É loira, cabelo loiro. Não vai meter fogo num negócio aqui não. Vai ficar perdendo. Eu prefiro, eu prefiro comprar, não vai ficar aqui dentro. Vai ficar aqui dentro. Eu prefiro comprar um negócio pra, de ser loira, assim, uma peruca loira, do que pintar o meu cabelo de loiro. Deixa eu ver seu cabelo. Deixa eu ver. Deixa eu ver um pedacinho. Ah, olha aqui. Olha a diferença. Ó. Deixa eu ver. O que você vai fazer? Não é que eu vou fazer o teste. Não, para. Não, então tira. Eu vou fazer o teste. Não, mas eu vou fazer o teste não, caralho, você tá louca? Não. Não, mas... Não, então tira. Ué, fazer o teste. Eu acho que passaram a perna nessa menina. Você vai ser desigual a ver aqui, eu desejo ficar fofo. Não. Passaram a perna nela, passaram a perna nela. Guarda esse bolso aqui. Ah, papai. O senhor não fica falando que a mamãe não faz o teste, então. Não. Arranca aí fora, então, é. Como assim? Nossa, mamãe não ficou tão feio, não. Ficou feio. É presilha, ó. Presilha. Isso aqui também é falso? Nem parece que é falso. Isso aqui é falso. Meu cabelo. Ué? Não ajuda com o cabelo dela. Eu sei que tá ajudando o cabelo dela, meu. Tô perguntando se tá preso com cola, com que diabo que tá. Meu Deus, é com presilha, com piranha. Rê? Com piranha. É, com o negócio de prender o cabelo. Com piranha, papai. Agora acho que a fã ficou ruim. Eu não gostei, eu não gostei. Pelo amor de Deus, o Diogo também, não vou linchendo, vou bem bonita. Ah, vai. O Diogo também falou a mesma coisa, você falou que nem vai no casamento. Ele falou que ele nem vai no casamento se eu for com o seu filho. E não iria também. Ai, credo. Deixa eu dormir, meu, vai. Olha aqui, ó. Que merda. Olha aqui. O sorvê, coloca na mamãe, pra ver se não vai ficar bom. Ó, aplique, ó, aplique. Aplique, aplique. Olha aqui. Que coisa ridícula isso daí, meu. Ó, minha mamãe. Que coisa ridícula. E a mulher vai, a senhora que tá bonita. Ficou bonito? Não. Ah, ele gostou, Nini. Ele gostou. Ele gostou, Nini. Ele gostou. A sorrisada. A sorrisada. A sorrisada, você gostou. Eu não gostei. Você queria que eu tivesse cabelo comprido. Eu não gostei. Você queria que eu tivesse cabelo comprido. É natural. Alguma coisa, não pra gente difunta. Você gosta de mulher com cabelo comprido e eu não tenho. É sim, de verdade. Você sabia, Beatriz? Ah, vai, vai, vai. Ele gosta de mulher com cabelo comprido e eu não tenho. Quem tá falando isso? Eu tô falando porque eu sei dos seus gostos. Eu sei. E você gostou. A marizada dele ligou de mulher com cabelo aqui, ó. O cabelo aqui. E cabelo bem vizinho. Bem vizinho. Eu vou dar o dinheiro que eu faço aí. Eu não tô falando nada. Aí, ó. Ele gostou. Ele me olhou pra mim. Ele me olhou pra mim. Ele me olhou pra mim. Você gostou. Obrigado. Cinco mil reais. Próximo passamento. Próxima festa eu vou pôr ele. Eu não pago cincuenta reais numa bosta. Olha que menino idiota. Ela, você falou do vídeo. Idiota, deixa eu falar pra você. Deixa eu falar. Você falou. Você viu? Você vai. Você vai. Você vai. Você vai. Você vai. Você vai. E você fala que você é uma mulher com cabelo. Deixa eu falar. Eu não falei nada. Eu sei que os seus gostos, filho. Eu tô com você há mais de 30 anos, filho. Ah, sabe o seu. Deixa eu te falar. Você, a hora que você falou ali, aí você começou a fazer. Aí eu achei engraçado. Você não quer dizer. Você vai ficar idiota. Você gostou. Eu gostou. Deixa eu ver a você. Deixa eu ver a mulherzinha. Deixa eu ver a mulherzinha. Deixa eu pôr. Deixa eu pôr. Não é de de fulto, não. Não é de de fulto, não. Deixa eu pôr pra você. Não é de de fulto. Não é de de fulto. É trollagem. Para, caramba. É de fulto. É trollagem. Eu não vou com isso, não. Não é de de fulto, não, amor. Não é de fulto, não é de fulto, não é de fulto. Ai, que meu Deus do céu. Não paguei 5 mil reais, não. Isso daqui é de mentira. Põe fogo. Claro, não vale 50 reais um negócio desse. Meu, mas você gostou. Ele gostou. Você gostou, meu Flick. Você gostou a hora que eu coloquei assim, né? Coloca de novo. Olha lá. Você fez uma carinha minha. Ela faz cara de idiota. Ele fez de novo. É porque ela faz cara de idiota. Ele fez a cara de novo. Não, só muda. Negativo. Negativo. Papai, o senhor fez a mesma cara agora. Mas é porque ela fez cara de idiota. Não, ela fez cara de idiota. Olha lá. Olha que bonita. Olha lá. Cara de imbecil que ela faz. Negativo. Olha lá. Olha lá. Olha que gostou. O senhor gostou. Eu não gostei nada, não. Sai daqui vocês dois aqui. Deixa eu dormir, vai. Vem, mamãe. Vamos. Vamos. Ele gostou do seu abrigo. Ele gostou e não quer falar. Ele gostou. Eu vou com isso daqui. Vai sim, que o senhor gostou. E é mesmo de defunto. A Beatriz foi lá no cemitério pegar. É. Foi no cemitério. Tchau. Daqui. Daqui. Dorme aí com o cabelo de defunto. Já acorda às seis horas. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto